Música Amigos, nós iniciamos agora o teste do Cronos O Cronos que foi lançado justamente com o Argo É a última fornada da Fiat em 2017 Dois carros que tem caminhos diferentes no mercado brasileiro O hatchback é um grande sucesso de vendas Está agora em novembro no terceiro lugar Esteve em novembro no terceiro lugar em vendas Em dezembro ele pode ser até o segundo no mercado Ultrapassando o 4K A Ford não vem num bom momento de mercado Nem no Brasil, nem no mundo A Ford está com muitos problemas E a Fiat ao contrário Ela está num momento de grandes perspectivas Até porque o FCA, a Fiat Cruises Automobiles Está se unindo a dois grandes grupos automobilísticos globais Estão se unindo PSA e FCA Para formar a quarta potência automobilística global Com uma capacidade de produção de mais de 10 milhões de unidades Lembrando que os dois grupos formam de 14 marcas Portanto, vai dar o que falar no mundo nesses próximos anos Aliás, o caminho é o caminho da consolidação É o caminho da reunião entre marcas Nós estamos num mundo extremamente competitivo As indústrias automobilistas estão no limiar de uma nova era do carro elétrico E ninguém quer perder tempo Inclusive o FCA e o PSA Estão, principalmente o FCA, estão um pouco atrasados nessa questão Da eletrificação do automóvel E vai ter que correr muito para alcançar, por exemplo, um grupo Volkswagen Que há duas semanas atrás anunciou um investimento de 66 bilhões de dólares Para a eletrificação de sua frota Até 2025 Até 2025 a Volkswagen pretende ter mais de 70 modelos elétricos em sua linha E gradativamente ela terá somente carros elétricos No espaço de 10 anos à frente A Volkswagen será uma montadora eletrificada Ou hibridificada Olha que palavra, hein? Dos carros híbridos ou carros elétricos Os motores a combustão realmente estão com os dias contados Bom, mas vamos falar de Cronos Cronos, que tem uma plataforma derivada do ponto Assim como o Argo É uma plataforma A Fiat quando lançou em 2017 até agora Ela não tem uma nova plataforma global Não é como a Volkswagen e outras marcas que estão estreando as plataformas A PSA, os próximos carros da Peugeot e Citroën a serem lançados no Brasil Terão a nova plataforma global do PSA Que é bem melhor que a plataforma atual E a Fiat pegou o que tinha em casa E tinha em casa uma boa plataforma De um carro de grande rigidez torcional De excelente dirigividade Que era o Fiat Punto Quem dirigiu o Punto Eu dirigia e tive a felicidade de dirigir Naquela versão pilotada Naquela versão esportiva O T-Jet que me foi emprestado Tanto eu usei em estrada como em autódromo Realmente ali dava para sentir Que a plataforma do Punto É que permitia motores Até mais potentes Do que aqueles normalmente utilizados no Brasil O Punto utilizou bastante tempo Um motor 1.4 Que não era de grande potência Mas ele na versão turbinada Ele tinha um motor 152 HP italiano Turbo potentíssimo E era um carro excelente Então a plataforma desse Cronos É em parte a excelente plataforma do Punto Mas a engenharia da Fiat aqui no Brasil Fez um trabalho realmente primoroso Porque é uma rigidez torcional Bem acima da média que esse carro tem Não se entrega para os buracos Do caminho que são A buraqueira das estradas do Brasil É algo espantoso eu diria Não tem cabimento O que as cidades estão mal cuidadas Nesse sofrido Brasil Então claro que até a durabilidade de um carro No mercado brasileiro Ela é no mínimo 50% Inferior ao mesmo carro Utilizado na Europa Ou nos Estados Unidos da América Devido principalmente aos impactos da suspensão Mas é uma excelente rigidez torcional E isso faz com que esse carro Seja neutro em curvas É um carro que não apresenta uma tendência Sob ou sobrecersante Não sai acentuadamente de frente Nem de traseira Ele é muito equilibrado Ele é preciso uma neutralidade Posso falar isso porque eu andei com esse Cronos Na pista de testes De Betim Lá em Minas Gerais Isso ocorreu agora em 2018 Do lado do piloto de teste Piloto profissional Aliás campeão de várias categorias Automobilistas brasileiras Que é o Ricardo Dilser Vamos falar do motor agora Que é 1.8 com 139 HP 4 cilindros Motor aspirado Não é uma injeção direta É uma injeção ainda em coletor Mas é um motor que já foi repotencializado Chegou a 139 HP Bicombustível Não é um motor de nova geração Esse motor já está Já tem um tempinho Já na linha Fiat A Fiat terá motor Turbinado Motores turbinados Já a partir do segundo semestre de 2020 Tem um 0.5 turbo E isso vai dar um upgrade Da linha Fiat no Brasil Que terá também novos modelos Já anuncio para vocês Me foi comunicado até pelo Peter Fassbender O diretor de design Que a Fiat em breve Terá um crossover no Brasil Oxalá A Fiat está precisando de um crossover Ela está lutando bravamente Contra os seus adversários Com crossovers E a Fiat só tem a Toro Que não é crossover É picape E luta com o seu sedã Cronos E com a At-Bet At-Bet Argo Aliás o Argo Está fazendo uma brilhante Performance no mercado brasileiro Terceiro lugar em vendas Agora no mês de novembro E é capaz de ser Primeiro lugar Agora em dezembro Ultrapassando o 4K E se eu disser para você Que eu gosto mais do Argo Que do K É uma questão de opinião De um piloto de testes Mas o K Também é um carro muito bom Sem dúvida nenhuma Não podemos tirar os méritos do K Que é o que está garantindo Aliás a Ford do Brasil atualmente Falei então do motor O motor realmente Não é um motor muito econômico Não Vocês vão ter uma média De 8 ou 9 em cidade Não pisando excessivamente Senão a média pode cair mais E em estrada muda de figura Esse motor ele vai girar baixo Se você está em sexta marcha E aí você vai chegar sim A 12 ou 13 km por litro O câmbio me surpreendeu Esse câmbio ali não me surpreendeu agora Essa adoção de um câmbio automático De 6 velocidades Foi um tremendo upgrade Na linha Fiat Parou com esse negócio De câmbio dualógico Não parou Continua aquele câmbio Robotizado Automatizado Deem o nome que quiserem Eu nunca gostei daquele câmbio Eu sempre achei Que tem delay entre as marchas Nunca foi um câmbio preciso Que me agradasse E eu já fiz teste Com carros esportivos Aí da Audi Com carros da Mercedes-Benz Aqueles câmbios espetaculares De 8 marchas Dupla embreagem Que são rapidíssimos Mas não precisa disso No uso urbano Desde que o câmbio Seja competente Entenda o motor Os dois se entendam Ele tem um sensoreamento Eletrônico Que permite que as marchas Sejam bem escalonadas O torque aparece Reparem no automático Aqui Eu estou em 1800 giros Já vai para 40 km horários Ele arrancou suavemente Eu continuo acelerando E a linearidade Do torque se nota Esse motor 1.8 Foi ajudado Por esse câmbio De 6 velocidades Muito preciso Sem dúvida nenhuma Eu já testei Esse motor 1.8 Com outros câmbios Até com o Dualogic E realmente Ele era mais áspero Aqui Ele está com Seu funcionamento Bastante mais suavizado Devido ao uso De um excelente câmbio De 6 velocidades Então um conjunto Mecânico confiável Nós temos aqui Uma plataforma Com alta rigidez Estorcional Nós temos um bom motor Que não é novo Mas ainda é competente E nós temos Um excelente câmbio Automático De 6 velocidades É um conjunto Bastante confiável Um bom conjunto Só do conjunto mecânico Suspensões Não tem mistério É o eixo de torção Na traseira Todas as montadoras Usam nesses carros De porte médio Eixos de torção Mesmo porque A suspensão Multilink Ela é muito mais cara E um carro Como este Cronos Que começa Numa faixa De 55 mil reais Ficaria fora De uma faixa De preço Se utilizasse O câmbio Se utilizasse A suspensão Traseira Multilink É o tal negócio A falta de grana A falta de grana Limita a tecnologia Sem dúvida nenhuma Dos carros No Brasil Um outro detalhe Que chama atenção Nesse carro Além dessa Sólida dirigibilidade É sem dúvida O design O design É muito bonito Esse Cronos É um carro agradável É um carro Que tem um design esportivo Um design interessante Ele tem linhas Bem marcadas Que vendem Essa esportividade E eu acho Que é aí Que a engenharia Da Fiat Teve também Optar Por uma performance Mais esportiva Reduzindo um pouco As relações de câmbio Tornando as arrancadas Mais fortes As passagens De marchas Se sente sempre Um vigor Uma relação Mais vigorosa Do motor Uma performance Mais vigorosa E até porque As suspensões Também Em relação ao Virtus Da Volkswagen Este carro Não é tão macio Não é tão família Como o Virtus Embora seja Um sedã familiar Outra limitação Também Em relação Já que eu falei Do Virtus Que é o grande Também inimigo Aqui do Cronos No mercado brasileiro É a questão Do espaço interno Que é um pouco Mais restrito Do Cronos Devido a menor Distância entre eles Isso não perturba O conforto De quatro pessoas E outra coisa Bom espaço Aqui no banco traseiro Sem dúvida nenhuma Porta malas Cabe em mais De 450 litros Isso agrada A família brasileira Também E o carro Equilibra-se então Nessa esportividade Nessa tocada Um pouco mais forte Uma personalidade Um pouco mais marcante Até em relação Ao Virtus Mas não esquecendo O lado prático De alguns detalhes Como a questão Também de ter Aquilo que a família Brasileira quer Que é um grande Porta malas Nós estamos encerrando O teste do Cronos E sinceramente Espero que vocês Tenham gostado Tchau 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 Tchau